Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um vídeo neste canal, o último vídeo de comprinhas do ano. É gente, mais um vídeo de comprinhas, já estava com saudades de gravar esse vídeo para vocês, espero que gostem e vamos lá. Se você é novo ou novo por aqui, seja muito bem-vinda ou bem-vindo, eu me chamo Oslane, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho, assim você não vai perder nenhum vídeo novo, combinado? Então, tudo certo, conto com você. Meus amores, vídeos de comprinhas que vocês amam e eu também amo, deem uma pausa aqui no canal, né? Mas, voltei. E logo logo terá o primeiro vídeo de comprinhas do ano de 2023, Projeto Moana. Sim, estou super animada para comprar produtos para crescimento capilar e vou compartilhar tudo em breve com vocês. Mas é isso, deixa eu compartilhar com vocês as últimas comprinhas que eu tenho feito. Não é muita coisa, mas como eu sei que vocês amam, então aqui estou e tem lançamento. Primeiro, vou mostrar para vocês o creme Seda Boom Definição, esse novo, que eu comprei já faz algum tempinho, algumas semanas. E comprei aqui no mercado mesmo, perto de casa e, gente, virou meu favorito, vocês já sabem. Então, tem vídeo aqui no canal. Os produtos que já tiverem vídeo, eu deixo aqui na descrição linkado, tá? Todos os links certinhos para vocês. Estou amando, valeu cada centavo. Eu paguei, gente, nesse creme, 10 e um pouquinho, quase 11 reais. Virou meu favorito, é maravilhoso, compraria vários, com certeza, tá bom? Eu estou querendo um outro que tenha embalagem verde, que tenha um adesivo verde, que vocês estão me pedindo muito, mas até agora não encontrei. Por isso, vocês não viram ainda aqui no canal, tá bom? Então, o próximo, já tem vídeo aqui no canal também, que é a maionese capilar da Scala. Está estourando aí para vocês, né? Essa maionese aqui, que eu sei que não é lançamento. Já faz um tempinho, bastante tempo até, que a Scala lançou, mas eu não tinha testado, então comprei. Também estou amando utilizar como pré-shampoo, para finalizar. Tem vídeo aqui no canal, valeu cada centavo e continuo amando, gente. Eu acho que vai ser tudo Scala, gente, nesse vídeo de comprinhas. Ó, comprei esses dois produtinhos aqui. Nossa, está estourando super para vocês, né? Ó, pronto, acho que agora deu para ver. Que é o Mais Cachos, que é o gel da Scala, sem silicone, sem petrolato e sem óleo mineral, para crespas e cacheadas. Não é lançamento esse gel, mas eu nunca utilizei, sempre procurei, nunca encontrava. E aí passei em uma perfumaria aqui perto de casa, vi e tive que trazer para mim testar. Se vocês quiserem vídeo também testando, eu estou super animada, tá? Ele contém depantenol, óleo de rícino e manteiga de carité e custou R$4,99. Eu achei bem baratinho, gente. Ó. E também comprei esse aqui, que é o creme para pentear 3 em 1, bomba de vitaminas. Eu não sei se é lançamento, mas eu nunca tinha visto esse aqui não, gente. Esse creme aqui, ó. Deixa eu... Ó, pronto, agora deu para vocês verem. Esse aqui, ó. Eu ainda não tinha visto ele e o gel é esse aqui, ó. Então eu comprei. Esse aqui também foi R$4,99. Com ácido hialurônico, crescimento espetacular. Contém óleo de rícino, vitamina A, vitamina E, proteínas vegetais. Vários ingredientes mara. Então estou super curiosa para testar esse creme aqui. Vão deixando aí nos comentários quais vídeos vocês querem. E aí peguei aqui para mostrar para vocês que comprei recentemente esse kit aqui, ó. Que é o pente de 3 fileiras, que veio junto com esse aqui, ó. Comprei o combozinho. Paguei R$7,90, eu acho. E tenho amado esse pente, gente. Amado. Ele saiu por R$3,00 e um pouquinho. Valeu cada centavo. Amei demais esse pente aqui. Esse outro aqui eu ainda vou usar. Nunca usei não, mas eu acho que esse aqui já dá conta do recado. Continuando. Aqui é lançamento, gente. Que eu estava animadíssima para comprar. Que é o potão. Mais caixinhos da escala. Encontrei em uma perfumaria. Fui fazer depilação a laser. E quando passei, vi em uma perfumaria. Um pouquinho longe aqui de casa. Então, parei, gente. Tive que comprar. Então, trouxe para casa. E esse aqui eu já gravei testando, tá? Vai sair, eu acho que depois desse vídeo. Vou editar. E aí libero para vocês logo após. E não vou falar muito, não. Só vou mostrar para vocês mesmo. Paguei nele R$8,98. Foi o preço, tá bom? E, gente, escala está com vários lançamentos para kids, né? Para as crianças. Tem o Amidinho, tem o Crespinho também. Eu acho que tem esse. E eu só encontrei esse, gente. Queria muito o Amidinho, mas não tinha. Ainda não tinha chegado na perfumaria. Só tinha esse aqui mesmo. E aí, gente, passou. Quando foi depois, encontrei o quê? Já tinha gravado, mas aí eu comprei, gente. Porque eu fiquei muito animada para testar. Olha só, a duplinha de shampoo e condicionador igualzinho. Se eu tivesse esperado, eu ia gravar a rotina capilar. Mas se vocês quiserem rotina capilar só com essa linha, me deixa aí que eu gravo, tá? Então, está aqui, ó. Duplinha de shampoo e condicionador. Paguei R$13,49 na duplinha. Ó, acho que dá para vocês verem, né? Ó, está fechado. Nem abri, gente. Vou... Ó, tem divino potinho, mais caixinhos e Amidinho. Tá bom? Ó, estou abrindo aqui junto com vocês. Eu achei as embalagens mara, gente. Olha só. Então, está aqui. Shampoo e condicionador. Ó, vocês estão vendo? Ai, gente, o cheirinho dessa linha é tudo. Já vou dizer para vocês. O cheiro dessa linha é de bala. Doce, delícia. E essa linha mais caixinhos, ela é voltada para hidratação. Shampoo liberado, condicionador liberado. Ai, gente, estou animada para testar. Animadíssima. Porque eu já tive uma boa experiência com shampoo e condicionador da Scala. Então, estou criando expectativas. Por favor, Scala. Então, gente, de comprinhas foi isso. Mas vou aproveitar e vou mostrar para vocês a caixinha que chegou essa semana da Salon Line. Tá bom? Um bônus aqui. Para quem não sabe, eu faço parte do projeto MIGS. Já falei algumas vezes aqui no canal. E veio, gente, nessa caixinha, essa duplinha aqui de shampoo e condicionador SOS Cachos Arginina. Ó, essa duplinha aqui eu nunca usei. Não sei se é boa. Quem já usou, já aproveita e deixa aí nos comentários a sua opinião, o que você achou. Conta a sua experiência, que eu quero saber, tá, gente? Usa essa parte aí dos comentários para vocês compartilhar. Compartilha as experiências de vocês, se vocês já testaram alguns desses produtos que eu mostrei aqui. Tá bom? Eu amo, amo ler a experiência de vocês. Então, é isso, ó. Quero muito testar. Promete limpeza, regeneradora e brilho intenso. Veio também, gente, essa gelatina que é lançamento. Eu já tenho uma, que ela é laranjinha. Mas tem essa aqui, ó, que ela é extra forte. Fixação extra forte, nível 3. Tem um, dois e três. A outra que eu tenho é dois. Essa já é mais forte. Se vocês quiserem que eu teste, eu trago o vídeo aqui no canal, tá bom? É gelatina e estilização. E por último, na caixinha veio esse óleo em spray, crescimento, reparação e força. E eu já tenho ele, então eu tô com uma ideia aí na cabeça, pro próximo ano, quando o canal bater aí 100 mil. Se bater esse ano, é esse ano. Se for o próximo, aí eu quero presentear algumas de vocês aí, tá? Então, vou deixar aqui guardadinho. Então, essas foram as comprinhas, meus amores. Espero que vocês tenham gostado e recebido, né? Espero que vocês tenham gostado. E vou aproveitar pra fazer um pedido pra vocês. Gente, quando vocês verem aí no Instagram, no Facebook, lançamentos de produtos pra cabelo cacheados e vocês quiserem que eu teste, gente, vão lá no perfil da marca. Manda pra Weislane, manda pra Weislane. Manda lá, gente, porque ajuda, né? A gente economiza um pouquinho. Conto com vocês. Gosto sempre de falar que esse canal não é só meu, é nosso, tá bom? Então, é isso. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho. Um beijão. Amo vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Se vocês perceberem que a pessoa aqui tá falando muito rápido, é porque a Lisa tá ali, gente. Eu tô aproveitando rapidinho enquanto ela tá mais calminha pra gravar aqui rapidinho pra vocês, tá? Então é isso. Beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.